Salve seus mitos! Sejam bem-vindos ao canal EBCRAZE GAMER E minha tropa no vídeo de hoje, mano, como vocês viram no título aí Eu vou tá mostrando pra vocês aqui os 5 melhores tropa aplicativos aí Que pagam de verdade pra você estar conseguindo diamantes no Free Fire Direto no seu ID, beleza tropa? Todos os aplicativos que eu vou mostrar nesse vídeo, mano, pode ter certeza que paga de verdade, beleza? Então já peço pra você tá metendo aquele dedão insano no like pra tá fortalecendo o vídeo tropa Porque o like tá ajudando demais, demais mesmo E se você é novo aqui no meu canal e não quer mais perder esse tipo de conteúdo aí Então já se inscreve e ativa o sininho E a partir de hoje tropa, você não vai mais perder os meus vídeos, beleza? Então vamos lá pros top 5 melhores aplicativos pra tá conseguindo diamantes no Free Fire, tropa Então tropa, o primeiro aplicativo que eu vou estar passando pra vocês aqui é o M-Game, né tropa? Eu já trouxe muitos, muitos vídeos aqui falando do M-Game, mano E ele é um dos melhores dessa lista Um dos melhores porque ainda tem alguns que chegam no mesmo patamar que ele, beleza? Vocês já podem ver aqui, né mano, que ele funciona aí da seguinte forma Vocês fazendo missões aqui dentro dele, né? E aqui também nele tem a forma de você tá convidando amigos É muito, muito legal mesmo, beleza tropa? Lembrando tropa, com o M-Game, mano, ele é um aplicativo que vocês vão precisar fazer missões pra tá ganhando os pontos E esses pontos, como vocês podem ver aqui, vocês podem tá tirando tanto o dinheiro aí em dólar Pode tá resgatando em gift card ou então tá resgatando direto no seu ID do Free Fire, como vocês podem ver, beleza tropa? E é o seguinte, vocês vão precisar aí baixar por o meu link que eu vou deixar na descrição, é claro Todos os links dos aplicativos que eu falar nesse vídeo E o M-Game, vocês vão ter que fazer diferente Vocês vão ter que descer tudo pra baixo aqui E aqui embaixo tropa, vai ter aí uma opção pra você estar colocando o código Então vocês vão tá colocando esse código meu aí que eu vou deixar aí na tela pra vocês aí tropa Pra você já começar aqui no aplicativo, mano, com 500 pontos, se eu não me engano É 500 é 5 mil tropa, é alguma coisa assim, beleza? Então baixe por o meu link pra vocês já ganhar de cara esses pontos aí E já fazer aquela recarga insana no Free Fire, beleza? Então o M-Game, vocês vão precisar colocar esse código, beleza tropa? Os outros aplicativos não vai, mas o M-Game, vocês tem que descer tudo pra baixo Vim na última opção e colocar o meu código, ok tropa? Lembrando também pra vocês criar uma conta, né? Vocês tem que logar uma conta nele Vocês não podem ficar só ganhando pontos aqui sem ter a conta logada Logo em uma conta nele, tanto nele quanto em todos os outros aplicativos Eu vou tá tropa, é... No final desse vídeo eu acho que eu vou mostrar aí a prova de pagamento de todos eles Todos esses que eu falei eu já ganhei dinheiro, já ganhei diamantes em todos, beleza tropa? Então pode ficar de boa que eles pagam de verdade Tropa, um aplicativo também muito interessante aí mano Pra você estar conseguindo diamantes no Free Fire aqui É o Kawaii tropa, é isso mesmo mano Eu sei que isso já tá muito enjoativo, já tá muito repetitivo esse tal de Kawaii aí, né? Mas eu não posso deixar esse aplicativo de fora Porque ele realmente ajuda de verdade você estar conseguindo fazer a recarga no Free Fire É claro que ele foge um pouco aí do tema desse vídeo Que é vocês conseguirem resgatar os diamantes direto no ID, né? Mas de qualquer forma ele é um aplicativo muito, muito bom mesmo pra você Que ainda nunca baixou o Kawaii no seu celular, entendeu? Então ele é muito fácil de você estar conseguindo aí Dinheiro pra tá recarregando diamantes no Free Fire E ele funciona da seguinte forma Vocês vão ter que tá convidando seus amigos aí Que nunca baixou ele Através do seu link pra tá baixando E através do seu link e seus amigos baixando Você já ganha uma porcentagem aí de dinheiro É isso mesmo, de dinheiro tropa Pra você estar conseguindo aí Fazer aquela recarga no Free Fire Vou tá deixando também o link aqui do Kawaii na descrição, beleza? De todos os apps do Kawaii também Você cria sua conta aqui no Kawaii se você nunca baixou Vai ter uma parte aqui tropa Aqui vocês vão vir aqui, vão vir na moedinha aqui, olha E aqui na moedinha vai ter uma parte pra vocês colar um código Então vocês vão tá colocando também esse código que tá aparecendo aí na tela O Kawaii também é muito essencial Vocês colocam esse código Pra você já ganhar uma porcentagem aí extra de pontos e de dinheiro aí, entendeu? Então coloca o meu código pra vocês conseguirem aí mais rapidamente Tropa aqui, olha Esse é meu código aqui, entendeu? Pra vocês conseguirem mais rapidamente Porque você usando o meu código você já consegue aí de cara Alguns pontos ou alguns reais aí Eu não me lembro muito bem, né? Mas é alguma coisa assim, entendeu? Então baixe e coloque o meu código se você nunca usou Beleza, minha tropa? Então vamos lá pro próximo aplicativo, mano Que o vídeo tá recheado de aplicativo insano pra vocês Comente aqui, tropa Eu quero que vocês comentem aqui no final Se vocês conheciam algum desses aplicativos, ok? Então no final do vídeo você vai comentar qual aplicativo que você já conhece Ou que você até mesmo usa, entendeu? Então comente que é muito importante também Vamos pro próximo app, tropa Tropa, o próximo aplicativo desta lista, mano É o Cash, tropa É isso mesmo, mano Esse aplicativo é um dos mais favoritos aí da comunidade do Free Fire, mano Porque além de fácil de você ganhar os pontos É mais fácil ainda de você tá resgatando Porque já tem aqui também a forma de você resgatar direto no ID Assim como o M-Game, né tropa? E vocês podem ver que tem como vocês recarregar aqui também Em Gift Card ou então te sacar aí via Pix, né mano? E esse aplicativo vocês vão precisar tá fazendo missões também Assim como o M-Game, assim como o primeiro app Tem várias missões aqui pra vocês fazer, entendeu? E aqui também tem a forma de vocês convidar amigos, tropa E você convidando amigos aí, mano Seus amigos que baixam o aplicativo por o seu link vai ganhar 500 pontos E você que convidou seus amigos vai ganhar 20% dos pontos que o seu amigo fizer aqui dentro do aplicativo Então baixe por o meu link também Aqui vocês não precisam colocar código Só baixe por o meu link que você já ganha de cara 500 pontos Por ter baixado por o meu link, beleza? Vou tá deixando o link dele aqui na descrição Eu tenho que lembrar pra vocês também, tropa E assim como os outros aplicativos, vocês tem que logar uma conta, entendeu? Então você escolhe a sua conta que você quer logar via Facebook, via Google E loga tudo certinho pros seus pontos ficarem salvos, beleza? Então logue a conta de vocês em todos os aplicativos, tropa Vamos lá pro próximo, mano E tropa, um aplicativo também que eu não posso deixar de fora dessa lista É o Novelar, tropa Eu já trouxe aqui um vídeo recente aí, né, mano Falando da atualização que ele teve aí ultimamente E vocês já podem ver que de cara aqui, mano Já tem a opção agora de você estar conseguindo resgatar os diamantes Direto no seu ID do Free Fire Como fala aqui o aplicativo, entendeu? Então aqui tem as formas de você resgatar aqui direto no ID Não precisa mais resgatar aqui via Pix ou Paypal Pra tá fazendo recargas no Free Fire Só você vir na opção Free Fire aqui E escolher, mano, e tá baixando E tá aí, baixando não E tá trocando os seus pontos aí Por os diamantes que vai cair direto no seu ID Então esse aplicativo, essa atualização foi muito top E esse aplicativo funciona aí da seguinte forma Vocês vão ter que ler livros aí Pra tá conseguindo os pontos E esses pontos vocês vêm aqui E trocam por os diamantes Entendeu, minha tropa? Então ele também é muito insano Lembrando que eu vou deixar o meu link na descrição também E vocês não precisam colocar código Só vocês baixando por o meu link aí, mano Vocês já ganham de cara 30 mil pontos Se liga no tanto de pontos que vocês ganham 30 mil pontos apenas por baixar por o meu link Não precisa colocar código, ok? Então só ir no link aí, tropa Que vocês vão ver aí abaixo na descrição Lembrando também que vocês tem que criar uma conta aqui Tem que logar uma conta Google Ou então Facebook Pra tá ganhando os pontos, beleza, tropa? E tropa, pra finalizar o vídeo com chave de ouro Vou tá deixando na descrição também o link do Cash Design, tropa Baixem por o meu link aí O Cash Design vocês não precisam colocar código também Só baixem por o link aí que vocês já começam no aplicativo Com 30 mil pontos Assim como o Novelar, beleza? Só que ele aqui é na pegada diferente É quase da mesma forma Só que vocês em vez de ler livros Vai ter que ler notícias É isso mesmo Em vez de livros Vocês vão ler notícias, entendeu? E essas notícias vão te dar pontos E esses pontos vocês vão trocar Por os diamantes também Assim como o Novelar, entendeu? Então vocês vão baixar por o meu link também Lembrando aí, né, tropa Que todos os aplicativos que eu mostrei nesse vídeo Tem como você tá convidando amigos também Pra tá ganhando os pontos mais rápido, entendeu? Então se vocês não querem tá lendo notícias Quer tá lendo livros Então convide seus amigos aí Que assim também vocês vão ganhar pontos Muito mais rápido Pra você estar conseguindo fazer aquela recarga insana Aqui no Free Fire Tchau 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 Tchau